Opa! Buenas Indiara! Que tal? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje estou aqui para trazer mais um desafio aqui no canal E dessa vez o desafio é meu Mas aí você se pergunta, mas qual o desafio? Bem, eu estava dando uma olhada no vídeo de um amigo meu Nosso amigo Robson do canal Metrostalgy Em qual ele estava fazendo um desafio de um outro colega nosso Que o desafiou, que foi o desafio na Ross Onde tu jogava, eu acho que Sunset Riders e Top Gear com somente uma vida E eu estava vendo aquele vídeo, estava vendo aquele desafio E percebi que eu também poderia fazer a mesma coisa O desafio que mantenha vivas as tradições gaúchas E eu decidi criar o desafio Campeiro O desafio Bagual, qual você achar melhor? Como é que funciona esse desafio? Você vai ter que jogar o Gunsmoke do Nintendinho Com somente uma vida É pessoal, essa aí vai ser baguluda, hein tchan? E daqui a pouquinho, depois que eu terminar de jogar Eu vou falar o nome de alguns amigos meus De alguns colegas meus aqui do Youtube Que irão continuar esse desafio para mim E se você ficou curioso para saber Como é que vai ser esse desafio E se eu vou me dar mal de novo Sugiro vocês Pre-cio-nare-start Porque o vídeo já está começando Então, vamos tacar de ficha Ui! Bom pessoal, bora tacar de ficha aqui no desafio Do Gunsmoke Desafio Bagual Vou botar aqui E a propósito pessoal Isso Porque o que acontece Se tu jogar com os dois botões Tu consegue zerar facilmente o jogo Com somente uma vida Agora com um só A dificuldade fica um pouquinho maior E vamos ver aí Vamos tentar um pouco para ver Onde é que a gente pode chegar Ai 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 Quase Até que eu não estou indo tão mal assim né Peguei aqui minhas botas Vou ver se dá para comprar algo aqui no bolicho Ah, pior que não vai dar Não tem um Não tem muita grana Não tem uns pila para gastar Pior que eu não me lembro como é que se faz para sair daqui Não me lembro Ah, consegui Aqui Ai 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 É, até que dessa vez eu fui melhorzinho né tia Até que nesse desafio eu não fui tão mal né tia Até pensei que eu ia acabar perdendo mais um pouquinho Ai 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 ia ser muito chato E bom pessoal Quem serão os meus amigos que continuarão esse desafio para pedir O primeiro amigo que eu quero pedir para que continue esse desafio É um amigo aqui do Rio Grande do Sul Que é o meu amigo Dauzoni do canal Olha ai o avião passando Vai nessa Meu amigo Dauzoni do canal Nostalgia Games RS Diretamente de Novo Hamburgo hein Bora ai, honrar esse lenço maragato meu amigo E o segundo colega que eu quero pedir para dar continuidade Meu amigo Robson do canal Retrostalgia Falando conosco diretamente de São Paulo Bora ai, continuar esse desafio meu amigo E o terceiro, qual que eu vou escolher? Eu só posso, você pode escolher 3 pessoas Eu já ia esquecendo 3 pessoas para continuar com esse desafio Quando chegar em suas mãos Ah, já sei bem quem que eu vou chamar Vou chamar o meu grande amigo Fernando do canal FRP Games e Lan Aulas Para continuar esse desafio hein Taca de ficha ai meu amigo Quero ver esse desafio lá no teu canal hein E a propósito Vocês que forem convidados Eu queria pedir um pequeno favor para vocês Quando vocês forem fazer a thumbnail do vídeo Eu queria pedir para que vocês colocassem a bandeira do Rio Grande do Sul E a bandeira do país ou do estado em que você reside Como forma assim de por exemplo lá veio do Rio Grande do Sul E agora está no estado ou no país em que eu resido E bom pessoal, eu já vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo deixe seu like Se inscreva no canal E não deixe de deixar E não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo na descrição Que vai ser um grande prazer ver e poder responder também né Tchê? E bom pessoal, até o próximo vídeo Tchê! Tchê!